Olha só, Vara da Infância e Juventude de Rio Preto fez ontem à noite a segunda etapa de uma operação em busca de adolescentes que estão em liberdade assistida. A ideia qual é, gente? É verificar se os menores estão realmente cumprindo a medida, mas muitos deles, para variar, não foram localizados. Desta vez, a segunda etapa da operação teve como foco a região sul e leste da cidade, onde 26 adolescentes estão cumprindo a medida de liberdade assistida. O objetivo das equipes é constatar se os menores estão cumprindo a lei. Às 10 horas da noite, os agentes da Vara da Infância e Juventude, acompanhados das polícias civil e militar e também a Guarda Municipal, deram início às visitas nas casas dos adolescentes que não podem estar na rua depois deste horário. Nas ruas, a dificuldade do trabalho muitas vezes está em encontrar os endereços cadastrados. Em outras situações, quando a casa é localizada, não tem ninguém. A vizinha foi intimada e pedindo ajuda para ela amanhã entregar a intimação para o adolescente e para o seu responsável legal, seu pai, para comparecer no fórum às 15 horas. Caso ele não justifique a sua ausência ou a sua permanência na residência, pode acontecer uma provável internação na Fundação Casa. Alguns mandados foram cumpridos até na área rural da cidade, como a Estância Primavera e Santa Clara, com ruas praticamente intransitáveis e endereços confusos. São endereços que não correspondem com a verdade e também a logística, as ruas, também não ajudam muito porque não são ruas com o cronograma certinho. Os adolescentes que estão cumprindo a medida de liberdade assistida cometeram crimes como roubo ou tráfico e, caso não estejam em casa depois das 10 horas da noite, precisam ir até o juiz para justificar a ausência. É uma forma de monitorar, para ver se realmente eles estão cumprindo essa medida e isso é sempre muito importante, porque não adianta nada ter a decisão do cumprimento da medida e depois não ter fiscalização. Aí não sabe realmente se está levando a sério ou não. Então é uma forma realmente de ficar em cima e mostrar, não estamos de brincadeira, viu? Tem que cumprir realmente como foi decidido pela vara da infância e juventude. Tchau, tchau.